Tem mais doido ou não? Ô, o senhor está acabando com o carro dos outros? O senhor está doido? 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 Opa! 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 O que é isso? E aí Seguridade de скорость 60 km por hora O que aconteceu? O que aconteceu? Não há um saibor. Tem um bravo. Pidaras, tu cêla? Pidaras, b***h! Jebana, сука! B***h! Oh, tu b***h! Oh, tu b***h! C'est l***e! Put'le, t'y p***h! C'est l***e! J**e! C'est l***e! J**e! Chega lá! Não especially! Sim, porra! Tranquilo! Sá... . . . . O que é isso? Deixe o meu coração... Olha que, olha... Olha... Aia... E olha... E olha... Falei, eu... Que, olha... Que, olha... Não, não é que, olha... Não, não é que, olha... Não, não é que, olha... A gente se espera... Vamos ver os motivos de 6.5.5.6 Para quem nos envolvemos ver o resultado... Vamos repetir o método. Você está indo para o outro? É tudo bem. Você está em casa? É isso aí? 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 Acredito! Tieto! 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 Obrigado. Obrigado.